O França também era muito fácil jogar com o França porque ele gostava disso, o Dodô também gosta muito dessa, gostava muito da tabela. Eu me trouxe muito rápido com o França e o França também, ele saia um pouco mais da área, vinha, tocava, voltava e essa troca nossa estava confundindo. O Raí nunca foi um jogador de drible, o Raí sempre foi esse cara da qualidade de passo e tudo mais, juntou o útil ao agradável, o que foi o que deu lá. E a torcida do Corinthians, tanto não está acostumada com esse Corinthians atrás, se fechando e se segurando que ela pouco grita no Morumbi. Aí o Zé Carlos, na tentativa de cruzamento, o toque, França, Raí meteu a cabeça, gol! É do São Paulo! Não foi uma cabeçada que estava sozinho, mas o França, mais uma vez, ele percebeu, ele sentiu o meu posicionamento, porque a bola vem espirrada e ele dá um toque para trás, assim, perfeito, na minha cabeça, assim, e ele estava de costa, mas eu estava entre os dois zagueiros. Então o toque dele foi perfeito, só que quando a bola vem espirrada, ela não tem, quando o pesamento é forte, é muito mais fácil cabecear, né? Então eu tive que botar força e acho que pegar o modelo um pouco no contrapé ali, que não deu para voltar. Raí faz o gol do São Paulo! 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 Legenda por Sônia Ruberti